O Ministério do Saúde e a Organização Sociedade Civil ao diálogo hoje apresenta o resultado do descobrimento auditório social para o setor rádio importante. O diálogo entre o Ministério do Saúde e a Sociedade Civil realiza o Centro de Informação Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste de Fontil e o que colhe sexta-feira, semana-ném. Diretor Executivo Fontil Valentim da Costa Hateteng Fontil é a atividade auditório social para o setor rádio importante para o educação saúde, agricultura e infraestrutura básica. Valentim é contento que realiza o diálogo hoje e continua a ser o espaço de serviço. O governo do Ministério do Saúde e a Sociedade Civil e o fontil de membros será. O governo do Ministério do Saúde e a Sociedade Civil gás que depois temem o dinheiro que no tem o de rápido atribuir o para o outro. Têm o de rápido atribuir sas y continua disponível a pedir apoio a membro, fontil e estratégicos. O dia quando é moratiano, é um grande tema, porque serviço da auditoria social e da moratia da minha organização mostrativa. E tinha de ver, tinha de ver com a nossa ONG e de ver, porque continua o nosso serviço para ativar a auditoria social. E porque pouco vai ser tornado importante, porque continua lá. Primeiro, a gente não vai a escolar educação, saúde, agricultura e também a escolaridade. Porque a minha família, a minha família, a minha vida, a minha vida, com a mamãe, a minha vida, com o que a minha vida, com o que o que a minha vida... Porque continua lá, se é um serviço para o que a sua vida é um serviço para a sujeção, para que o seu serviço para o seu serviço. Então vamos continuar a falar, já vai falar com a minha vida, porque é um bom ter leito. Enquanto o diretor-executivo Sascas Edwin Soares Noronha de Rã, governo na fatem foi prioridade para a participação da sociedade civil e o processo de construção no desenvolvimento nacional. Também, e a quatro governos constitucionais, a rua na foi apoio para a organização da sociedade civil, também seriam em papel, e o importante teve o processo de construção e desenvolvimento social. E a quatro governos constitucionais, a quatro governos constitucionais.